Fala aí galerinha, como é que vocês estão? Beleza? Ó, tô aqui com a camiseta da confraria, ó. Confraria Cervejeiros do Brasil, a maior confraria de paneleiros do país. Essa turma tem ramificação lá em Minas, nossos amigos de Meiro. Ontem eu estava assistindo a entrevista aí do Dr. Morro e do Caram, lá na boteca, acho que é do Edinho, sei lá. Show de bola, era o tabla da confraria de Minas. Bom, esse vídeo vai para todos os cervejeiros, não só os da confraria, né? Mas principalmente para a confraria também, é lógico. São os grandes apoiadores, incentivadores nossos aí, a quem a gente agradece muito estar conosco o tempo todo aí. Qual o tema de hoje, cara? Hoje nós vamos falar como você aproveitar melhor a fermentação do fermento líquido, dar o melhor desempenho do fermento líquido. Obviamente que eu vou falar desses daqui, tá? Da Estilado, que é o que está revolucionando aí o mercado. Levedura líquida a preço de leofilizada. E assim, por que que está revolucionando? Qual que foi a intenção desde o início? E é o que se mantém, e é o que vai fazer esse negócio revolucionar o mercado. E a gente conta com o apoio de todo cervejeiro caseiro, porque no fundo, no fundo, isso aqui é para o caseiro. Fazer levedura a preço baixo não é um negócio tão simples, né? Eu tive lá, inclusive, eu fui conhecer os laboratórios essa semana, esse final de semana eu estive lá em Franca. Recebido lá pelo Carlinho e a família dele, muito gentilmente. Seu Carmelo, a Rita, tudo lá me recebeu bem. O Lázaro, o irmão lá. Tem muita pesquisa, cara. Muito tempo dedicado. Não é assim, da noite para o dia, que se consegue um negócio desse. Toda evolução depende de conhecimento, depende de estudo, depende de investimento em tecnologia, em saber, em pesquisa. E foi isso que o Calil e a Mônica fizeram durante muitos anos, até chegar num formato de produção que atendesse a um objetivo de proporcionar ao cervejeiro caseiro leveduras de primeiro nível, nível de qualidade mundial, mas a baixo custo. Isso não é nenhuma mágica, não é nenhum gambiar, é fruto de pesquisa, cara. É fruto de pesquisa. Como é que faz? Meu, não dá para falar como é que faz, né? Tem que estudar igual os caras estudaram, tem que pesquisar igual eles pesquisaram. E chega no formato que eles chegaram. Mas o que importa, qual que é o tema e por que que a gente está falando, que eu estou falando disso hoje. A gente, como eu tenho trabalhado já o quê? Os seis meses que eu tenho feito vídeo falando dessas leveduras, usando essas leveduras na minha braçagem, nas minhas braçagens, e alguns dos amigos aí também já têm utilizado, a gente vê que as pessoas, o caseiro, ele tem utilizado essas leveduras praticamente da mesma forma como ele usava a levedura em pó, a leofilizada. E não é bem assim. Se você fizer dessa forma, talvez você não tenha os melhores resultados, ou você não vai ter o resultado que você esperava para o seu braçagem, né? Você não vai aproveitar todo o potencial. Qual que é a grande sacada disso aqui, cara? Além do baixo custo, a concentração de células que tem aqui. Então, se você souber usar isso da forma adequada, com um frasquinho desse, você faz cervejas, faz 20 livros de cerveja com apenas um frasco. Cervejas com OG até 1060. E isso eu estou dizendo, um frasco, tanto para lager quanto para eios. Por quê? Para lager, inclusive. Porque existe uma técnica que você pode utilizar para conseguir esse mesmo benefício. Essa técnica foi, inclusive, um estudo também da Weiss de Laps, que é uma briga aí, vocês devem conhecer. E eles também recomendam o uso dessa técnica. Se você usar essa técnica, você pode usar o mesmo pit rate para lager e para eios. E qual é essa técnica? Veja bem, essa técnica você deve usar, não. Porque nunca... O negócio de deve é foda, mas... Recomendamos fortemente que você use essa técnica para aproveitar melhor a levedura que você está comprando, tá? Essa é uma levedura diferente, não é leofilizada. É uma levedura líquida, com certas características que podem ser melhor aproveitadas, ok? Como que você deve proceder para usar esse fermento? Quando você iniciar a fervura, tira o potinho da geladeira. Eu vou adotar aqui que você está fazendo uma cerveja de hoje até 1060, 20 litros, que você vai dar só um frasquinho, ok? Então, você começou a fervura, tira essa criança da geladeira, deixa em um canto lá, protegida do sol, obviamente. Deixa em um cantinho para ela se ambientar, ficar a temperatura ambiente. Faz a aeração do moço. Desculpa, terminou o seu processo normal, faz o whirlpool, faz a transferência e o resfriamento. E aí está a primeira coisa importante que você deve saber. Deixe o moço por volta de 25 graus, não muito abaixo disso. 25 graus é a temperatura campeã para você inocular isso aqui. Não esfrie até 18, mesmo a larga, não esfrie a 12, 14, 16. Deixe a 25 graus por volta disso. Aere o moço como você faz. Quanto melhor a sua aeração, melhor será o resultado da sua fermentação para qualquer fermento. Se você não tem oxigênio, como eu, por exemplo, não uso oxigênio, cilindro de oxigênio, o A2 puro, se você não tem, como eu não tenho, faça do jeito que você está acostumado. Mas é importante você saber, quanto mais você oxigenar, melhor será o desempenho da sua fermentação. Para qualquer fermento. E esse, inclusive, os fermentos líquidos, eles se favorecem muito quando você dá bastante oxigênio para a célula. Nessa etapa, elas precisam bastante de oxigênio para as suas paredes celulares ficarem fortes. Bom, fugindo dessa conversa, vai lá, agita o frasco. Agita, 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 agita. Até homogeneizar esse fundinho aqui, deixar ela, eu não vou ficar agitando o meu aqui, que eu não vou usar, né? Mas tudo bem, foda-se. Agita o bicho. A hora que ficar bem homogêneo a criança, você abre com calma, porque ele vai, quando você agitar, ele vai criar pressão aqui dentro, vai fazer uma meleca. Então, você dá aquele, e já fecha, só para ele soltar pressão e não espumar, dá aquela soltadinha da pressão, olha que acalmar, você abre e despeja. Segundo passo importantíssimo, esse talvez seja o mais importante. Feche lá o seu fermentador, vede ele, beleza, põe o airlock lá e tal, deixe-o fora da geladeira. Não interessa se estamos falando de lager, se estamos falando de eil. Ouviram? Lager e eil. Lager também. Deixe ele lá, fora da geladeira, no mínimo entre 12 a 24 horas. No mínimo não, entre 12 a 24 horas. Você precisa ver a atividade de fermentação começar, ok? Se você viu lá que o seu, vou falar um negócio que nem fica puto, mas se o seu airlock começou a borbulhar, aí tem um monte de nick que faz a porra agora da vedação do fermentador errada, ou está com problema nas borrachas da vida aí, o campeão mandando as coisas aqui, e não venda direito o fermentador, você não vai ver. Então, acompanhe a atenuação. A hora que você perceber que começou a atividade de fermentação, se o seu airlock estiver bom, você vai ver lá, isso demora de 12 a 24 horas. Deixe ela ali fora da geladeira, a temperatura ambiente, desde que não seja uns 50 graus. Deixe na temperatura ali que você inoculou, provavelmente vai baixar a temperatura se não estiver no Nordeste, não sei aonde, mas deixe em um lugar da sua casa onde vai estar ali entre 25 e 20 graus. Deixe a fermentadora ali, 24 horas. A partir daí, já terá tido início o processo de fermentação. Nessa hora, você coloca o fermentador, se você costuma fazer isso, é claro, para aqueles que controlam a temperatura, que é o que dá melhor resultado. Você coloca o seu fermentador na geladeira, no seu freezer, não sei o que, e baixa a temperatura a taxa de 4 graus por dia, não muito rápido, ok? A levedura precisa de cuidado. Se você fizer muito rápido, ela estressa. Então, a taxa ideal é 4 graus por dia, até você atingir a sua temperatura de fermentação desejada. Daí para frente, acabou. Você chegou na temperatura de fermentação, mantém ela o tempo que for preciso para que a levedura faça o trabalho dela, ela vai atenuar, aí segue o processo normal. Bom, se você seguir essas orientações, se você fizer a sua fermentação dessa forma, você vai ter ótimos resultados. Você vai conseguir extrair o melhor do seu fermento estilado, ok? E você vai conseguir, se você estiver usando laggers, você vai poder utilizar o mesmo pit rate de uma ale. Se você não usar essa técnica, se você for fazer lá a fermentação já no início, bem baixa, aí você vai ter que dobrar a quantidade como normalmente se faz. O que a gente está falando aqui é fruto de estudos e pesquisas e experiências, não só nossas, como de empresas de grande reputação no exterior. Eu tenho feito assim, inclusive as duas últimas lagras que eu fiz é nesse jeito. Deixo a bichinha lá, fora da geladeira, 24 horas. A partir dali, eu coloco dentro da minha geladeira, da minha cervejeira, vou abaixando 4 graus por dia. Eu gosto de fermentar as minhas lagras. Eu comecei ali, eu não me recordo quanto que ela estava, mas é bem acima ali de 20, deve estar por 22, 23 graus, quando eu coloquei na geladeira. Então, com 3 dias, 3 dias, ela já estava a 14 graus. E já tinha atenuado ali 20 e poucos por cento. Não cria all flavors, não muda o perfil aromático da sua cerveja. É importante vocês entenderem que esse lag de 12 e 24 horas que a gente pede para deixar fora da geladeira, não está havendo a fermentação ainda. A bebedura, ela está numa fase de crescimento ali, de reprodução, de crescimento. Ela vai entrar na fase estacionária, que é onde começa a fermentação, depois ali das 24 horas. Então, você não está alterando em nada o perfil da sua cerveja, você não está correndo risco nenhum de contaminação, ok? Pode ficar tranquilo. Você vai obter o melhor resultado para a sua cerveja fazendo isso. Eu acredito que é isso. O recado de hoje é bem curtinho. Hoje é um vídeo bem curtinho. Então, assim, eu tenho recebido também, cara, muita pergunta. Onde acha o fermento? Onde acha o fermento? Então, é o seguinte, eu vou falar para vocês aqui as lojas que estão vendendo, tá? A devedura. Para que vocês possam procurar aí. Além dessas daqui, está havendo intensas negociações com várias outras, tá? Antes de continuar, vou colocar aqui porque a gente é inferno, né? Ó, isso aqui é para os meus amigos da confraria, eu vou ficar com vejo. Isso aqui vai lá para o Jaguara, lá de Santa Catarina, lá, ó. Aí, ó. Ó. Vou tomar uma Stout aqui, que é para... Café dos Alunos, é com a off-stout. Hum. Delícia. Pode fazer sem tomar cerveja, né? Falar de cerveja sem tomar cerveja. Então, eu vou falar aqui as lojas que estão vendendo já os produtos, né? Está havendo negociação com várias lojas. Então, se você mora em algum lugar que não tem, mande aí o seu... o seu... o seu... o seu Blue Shopping. Indique o seu Blue Shopping. O nosso e-mail vai estar aí no... no... no vídeo aí. É vendas.sp.com.br A Estilab vai contatar os caras lá e vai tentar colocar as deveduras para vocês aí na sua região. Nós estamos conversando com a Gobril, lá em Porto Alegre. Estamos conversando com o Lamas aqui em São Paulo. Estamos quase chegando no entendimento com a turma aí. A fábrica da cerveja lá de Águas Claras deve receber as deveduras aí amanhã ou depois. Vai ter cerveja aí no Distrito Federal. Rio de Janeiro. Estamos em negociação no Rio de Janeiro. Algumas lojas que estão vendendo. Algumas não. Vou falar todas que eu tenho anotado aqui, cara. Guarulhos, na Grande São Paulo. Você encontra lá na Companhia da Breja, na Cia da Breja, lá com o Humberto. A cervejaria Mister Mube, do Marcelo e da Mônica. Pessoas campeãs, campeão de venda da Estilab. Cervejaria Mister Mube, São Caetano do Sul. A 100% Malte, de Juiz de Fora, lá com a Adriana. Tem o Ievesta, que fica aqui em Moema, pertinho aqui de casa. Nosso amigo Wilson, o Wander, fica lá. Hoje eu acabei de deixar umas bretas lá pra eles. Tem o Emporo do Malte, em Maringá. A Oficina da Cerveja, em Curitiba. A Casa da Cerveja, em Marília. Em São José do Rio Preto e região, tem lá o Armazember, o Shopping, que vende pra toda a região ali de Rio Preto. Aqui em São Paulo, o Luiz Ferro, lá do Prazeres da Casa, vende pra São Paulo e o Brasil todo. Ele despacha também. Ali na região de Campinas, em Valista, tem a Conta Empir, do nosso amigo da Confraria. A Central Bril, que fica aqui na Moca também, do Pedro, que é a galera lá. Tem as leveduras. O que mais, cara? Bill Bill Beers, na Grande Curitiba, cidadona dos cervejeiros. Bill Bill Beers tem lá. A Insumos do Vale, do Grande André, do Canal Nos Turamos. Tem lá em São José dos Campos. Pode procurar lá, que o André é campeão. Não só tem as melhores leveduras do país, como tem alguns melhores insumos lá. A Roca Beer, lá em Santo André. Em Joinville tem a Hop House, do Jorge. Quem mais? Lá em São Luiz do Maranhão, meu amigo, o Rude. Pode procurar com o Rude. Quem mais? Mercado do Malte, Curitiba, também tem. Deixa eu ver, cara. Fábrica da Cerveja, eu falei em Águas Claras, né? E deve estar chegando amanhã, ali em Santo André, também, na Breja Box. Lá na Breja Box, meu amigo Patrick vai começar a vender lá. Nós vamos ter um workshop lá de leveduras, se eu não me engano, em fevereiro. O Patrick e a Breja Box vão lá, vão organizar para você. Bom, esses são alguns lugares que vendem. Posso ter esquecido alguns, certamente eu devo ter esquecido alguns, porque eu não trago conteúdo do mundo. Se você não tem aí na tua região, manda um e-mail lá para o vendas.sp.com.br. A turma entra em contato com vocês, com vocês não, sobre o shopping e coloca aí para vender. A ideia é que vocês consigam comprar aí levedura a preço de biofilizada, né? Alguns lugares, quando a loja tem que enviar, aí fica mais caro, um pouco, porque coloca o zaporzinho, coloca o gelinho, o que seja. Aqui na região de São Paulo, aqui na região de São Paulo, você encontra a levedura sendo vendida de 16 até 20 reais. Entendeu? Se o seu bruxope não vende, meu irmão, você está perdendo tempo, ok? Ó, líquida, cara. Levedura líquida é vida. Então, só recapitulando. Resfrie seu músculo. Faça uma boa aeração, melhor que você puder. Resfrie seu músculo aí até uns 25 graus. Inocula levedura sem starter, sem propagação, sem porra nenhuma. Joga a bichinha lá. Veda. Deixe ali, por volta de 24 horas, fora da geladeira, na temperatura ambiente. Pega essa criança agora, coloca no seu freezer, na sua geladeira, e abaixe 4 graus por dia, até chegar na sua temperatura de fermentação. Ales ou laggers. Se você utilizar essa metodologia, você pode fazer a lager usando o mesmo pit rate de ale, ok? Boa sorte com a sua cerveja, eu vou tomando a minha aqui, e eu espero que vocês tenham muito sucesso nas suas braçagens. E se precisar de alguma coisa, grita aí que a Estilabia ajuda vocês aí. Valeu, um abraço, sucesso amigos! Valeu, um abraço. 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 Obrigado.